Oi galera de Youtube, aqui quem fala é o Júlio, trazendo um vídeo pra vocês aí do canal Aqui quem fala é o Júlio E aqui é o Enoco, pai do Júlio Minha avó aqui, ó Ó, né, que pegou umas 800, pessoal, ó 800, ó Como vocês podem ver aqui, ó Ó Aqui é 4 cilindros E... 800 cilindros Qualquer dia não vai mostrar o rompo, hoje não Qualquer dia não vai mostrar o rompo, senão a comida lá vai queimar Só pra fazer um vídeo mostrando o rompo dela Vou fazer um vídeo mostrando o rompo, mas só liga ela, né, pai? Mas a chave tá aí? Não Ó, galera, deixa o like, se inscreva no canal, essa moto aqui é muito boa Fala pro pessoal que não vai ligar amanhã Não vai ligar amanhã Porque a avó não tá querendo barulho na cabeça dela É, tá doente Ó, aqui é o... Aqui é pra ela não riscar quando cair, ó Se cair, né Aqui é os 4 pistões, que eu te falei, ó A frente dela parece um... Que eles roubam todos os fracos Parece um dragão Um dragãozão Tudo igual Aqui, aqui essa parte aqui, ó Tudo igual da... Da ninja É, da... Ó, aqui que liga Que seta Ó, pneu Ó, deixa eu passar aqui Aqui, ó É aqui, ó Aqui meu pai tirou o negócio entendendo dele pra fazer barulho Agora ela vai passar um bombril ali Ela vai passar um bombril, ó lá Da feiteira Lá dentro Z800, ó Aqui, ó 800 Ó Z800 O daqui é bruta O painel dela Calvazaque É da Calvazaque, ó Ó Vou mostrar pra vocês assim, ó Ela é bruta Ela é bruta Ó Vai ser esse o vídeo Muito obrigado Se vocês viu e... Curtiu aí Se inscreva no canal Tchau